Moçada, bom dia! Pessoal, nós estamos na Rodovia da Morte, a 163. Nós precisamos realmente que seja feito alguma coisa pelo nosso Mato Grosso. A única rodovia, praticamente, é a exploração de toda a produção do Mato Grosso. E é o estado que mais tem produção no nosso país. E você que está lá no Congresso Nacional, o que você sente? Qual é a esperança que nós podemos dar para o nosso povo aqui, Menezes? Olha, Catani, bem levantado o que você disse. Isso aqui é um corredor e tem sido uma verdadeira carnificina. Olha que essa rodovia aqui, antes de duplicar aquele pedaço ali da divisa de Mato Grosso do Sul até Cuiabá, matava em torno de 300 pessoas por ano. Depois que duplicou aquele pedaço, caiu pela metade disso. Mas é muita gente ainda. Agora tivemos essa tragédia aqui com essas famílias, mais de 10 pessoas aí. Agora você veja, tem cabimento. Essa praça de pedágio aqui, gente, ela cobra pedágio e não faz nada. Sabe por quê? Isso aqui era para estar duplicado. Isso aqui já era para estar duplicado. Isso aqui é o legado do PT. Isso aqui, essas mortes, Catani, estão todas. Esse sangue vai todo para as mãos do PT. Porque isso aqui é o resultado da corrupção. É uma herança maldita. Herança maldita. Isso aqui era uma subsidiária da Odebrecht e não virou nada a obra que era para fazer. Só ficaram com dinheiro e não virou nada. Bem, resumindo. Marcamos uma audiência com o presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, queremos te convidar para você estar presente nessa audiência. Por quê? Porque essa concessionária, ela está que nem aquele inquilino que está na tua casa e não quer sair. Exato. Você está entendendo? Então, já entrei na justiça por duas vezes. Você está entendendo? E estão aí impregnados, que nem carrapato, só cobrando e não sai nada. É, verdade, Mendeiros. Nós precisamos realmente, nós vimos que você entrou na justiça, nós acompanhamos. E, de fato, a gente tem tentado fazer o que pode, mas é complicado. E eles ainda jogam a culpa na Lava Jato. E prendeu a vagabundagem e aí, por isso, eles não conseguiram o financiamento para poder fazer a obra. Ou seja, querem ainda fazer com dinheiro público. É um absurdo. Então, é o seguinte, gente. Está sendo feita a relicitação disso aí. Agora, eu preciso tirar, obviamente, a concessionária daqui, porque está cobrando pedágio e não faz o que tem que ser feito. Exato. Valeu. Abraço, moçada.